O Bernardo Cabral No outro apartamento funcional Vivia a donzélia Um ar magistral E um corpo tão bonito Um corpo de delito conjugal Trocaram olhares Sorrisos protocolares Até que pintou o maior tesão A doce donzela Pegou pela goela E arrastou até o meio do salão E ali entre garçãos Mil patês, mil champignons Altos caviares O que tens de camarão Pegou pela mão Fez ares de piranha E entre goles de champanhe Veio enfim a sedução Pensa-me Pensa-me muito A moral dessa história Se faz algum sentido É que nada está perdido Enquanto ainda houver tesão Se o casal perdeu o emprego Encontrou o coração Meu coração Não sei porquê Meu coração Não sei porquê Du 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 Tchau, tchau.